Nós vamos sortear balinhas. Pega um FIFA pra nós sortear antes. Pra zoar. Sorteia só pra quem comprou, mano. Sorteia só pra quem comprou. Mano, ó as balinhas que vocês vão ganhar, ó. Ó. Ó as balas. Ah, é? Tem a coquinha do Star Wars. Só tem no parque. É só pra quem vai no universo essa coca aqui, ó. Só pra quem vai no universo. E tem um pacote de Oreo Mega Stuff. Um pacote de Oreo Mint. E um pacote da Mega Stuff normal. O Gilão perguntou, não trouxe um Journey to Cílios? Ô Gilão. Gilão, eu trouxe dois negocinho. Eu trouxe dois negocinho, mas o pediatra quis, ó. E esse, Gilão? Bom, vamos começar com as balas aqui. Primeiro, cara. Ah, Isaac, eu quero logo um Viva de Play 4, que é me fuder mesmo. Mas no Play 3 tem medo. Deixa aí. Esse tá saindo, tá? Esqueci. Vamos lá. A Erika quer uma mala também. Beleza. Mala preta. É pra aula Silvestre. Eu vou deixar... O que que eu deixo por último? A coca... Ou a Oreo? O que que eu deixo por último? Escrevam aí. Eu acho que a coca... É muito exclusiva, porque você tem que ir na Universo pra ter. É, a coca não é. É legal. Tá ligado? A coca você só tem na Universo. Tá ligado. Tem um vibrador que vai vir. Então a coca vai ficar por último. O que que sobrou de jogo aí? Pô... Ah, isso aí é o que sobrou, né? É. Eu vou pôr um UFC aqui também. Não tem muita coisa pra pôr, mano. Dá, dá esse GoldenEye. Pronto. Caralho, GoldenEye é esse ou não? Pronto. Vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Dá mais um jogo. Ah, não, não. Deixa eu pegar um suíte. Suíte do clínico, caralho? Um Lego World. Puta, Lego. Pronto. Você ganhava a Turbulota lá. É isso. Pronto. Vai ter quinze prêmios. Os últimos são as comidas, beleza? E, ó, quinze prêmios. Pra quantos são, Tira? Pra cinco. Ixi, mano. É dez por cento da galera vai ganhar. Vou pôr o sorteador. Vamos lá. Quem vai ser o sorteador azarado? Sorteado azarado aí, ó. Vai levar o FIFA. Vai levar mesmo? Vai levar o FIFA. Atenção. Vai ser azarado. Número cinquenta e sete. Pra levar o FIFA. Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira. Guilherme Oliveira. O próximo é um GoldenEye do Xbox Clássico. Número cinquenta e dois. Cinquenta e dois. Maurício Kim. Maurício Kim. Agora, a Oreo Magstuff de Cooking Cream. Número trinta e um. Pacotão de Oreo. Victor Ludiello. Victor Ludiello. O cara é muito rabudo, velho. É muito cagado. Agora, Oreo de menta. Porque menta no dos outros é refresco. Cagado de Ludiello, nós vamos comer já aqui, ó. Número sete e nove. Bruno Gorsone. Bruno Gorsone. Agora, o Magstuff. Oreo Magstuff. Número cento e três, tira. Gabriel Vilar. Gabriel Vilar. Puta que pariu, eu não vou ganhar nada. É, mas ele falou isso. Ah, pode crer, caralho. Eu tô bom. E agora? Gabriel Vilar, né? A Coquinha. Puta, essa Coquinha agora é mais seguida, hein? Qual foi o último que eu li? 23. 23. Não pode, é Vitor Lugieri. Vitor Lugieri não pode. Não, mas ele vai no parque daqui dois meses. Ele compra lá, ele que se foda pra trazer. Próximo, 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 próximo. Foi o quê? 23, né? É. Não pode, Gabriel Vilar. Gabriel Vilar não pode. Número cento e vinte e nove. Puta, o Luan Fernando já ganhou, né? Luan Fernando já ganhou. Luan Fernando não pode. Número... Qual que foi o último? Cento e vinte e nove? Oito e meia. Meia... Não pode, Luan Fernando. Luan Fernando não pode. Número sete e dois. Caralho. Caralho, vai dar pingo, hein? Que greco. Não pode, Júlio Toledo. Júlio Toledo não pode. Número um, dois, três. Caralho, mano. O que que tá acontecendo? Um, dois, três. Luiz Lúassof. Luiz Lúassof! Luiz Lúassof!